Do plantio da muda ao escoamento da produção, a Rota da Fruticultura, uma das rotas de integração nacional do Ministério do Desenvolvimento Regional, visa fortalecer o potencial produtivo do Distrito Federal. Hoje, mais de 80% das frutas de Brasília vêm de outras regiões do país, desperdiçando o potencial do entorno da capital federal. Com a Rota, a ideia é aumentar, organizar e diversificar a produção de frutas como o açaí, morango, mirtilo e amora preta, ajudando a gerar emprego e renda nas 27 mil propriedades de agricultura familiar do DF e também a fortalecer a economia nacional. A Rota, ela parte de um planejamento estratégico do mercado para dentro, ou seja, a gente foi ver quais eram as necessidades de mercado para poder designar que tipo de fruticultura que eu queria adotar, por isso que adotamos essa, porque o açaí cresce a 16% ao ano o consumo e as frutas vermelhas em si são a base do consumo do café da manhã no hemisfério norte. Então tem um alto valor de mercado. E essa produção aqui seria para atender esses mercados externos, mas também o mercado do DF, porque a gente não está desassistindo nenhuma das outras frutas pré-existentes. O investimento de quase 60 milhões de reais prevê assistência técnica, compra de equipamentos para cultivo, armazenamento, logística, distribuição e comercialização. Vem mais investimento, as autoridades estão vendo nós aí, inclusive já fomos beneficiados também com um caminhão, câmera fria para escolher nossos produtos. A dificuldade que nós temos hoje é com o transporte, e agora já facilitou muito. É do acompanhamento técnico, a implantação de uma infraestrutura de equipamentos que dê suporte para a produção, é o cuidado com a estrada aí quando o Evar se entra, é o cuidado com a ponte que tem que ser feita. A nossa expectativa é que possamos buscar mais produtores e que tenhamos mais dignidade na zona rural, porque a gente era esquecido e agora estamos sendo lembrados, isso é muito importante para nós. Além do Distrito Federal, a Rota da Fruticultura tem polos em Alagoas e no Ceará. Hoje nós temos um rumo, temos um norte. Rotas de integração, caminho para o desenvolvimento regional.